W Sports. Boa tarde Zé Maria. Não foi possível a vitória em dia de aniversário, o que é pena, mas o que dizer sobre este jogo? Nós sabíamos que estes jogos, entre estas equipas, quem comete mais erros acaba por perder o jogo. Foi o que aconteceu hoje, nós cometemos, se não me engano, três erros defensivos, eles aproveitaram todos e a partir daí é mais difícil correr atrás do resultado. Foi o que fez a diferença? Sim, na minha opinião, sim. Nós falhámos mais do que eles e nestes jogos quem falha mais é normalmente perto do jogo. E sobre este Mundialito, o que é que tens a dizer? Eu acho que, quer dizer, foi um Mundialito positivo. Vencemos a França, vencemos a Rússia, que é uma das melhores equipas do mundo também. Neste jogo, tivemos muito perto de conseguir equilibrar o jogo e de empatar e depois íamos mais para cima deles, porque houve ali uma fase que nós estávamos mais para cima do jogo. Então, infelizmente não conseguimos, mas como de geral acho que correu bem, estamos prontos para lutar pelo Campeonato da Europa e voltarmos a ser campeões da Europa. De 1 a 10? De 1 a 10 a nossa prestação no Mundialito. E o Mundialito também? E o Mundialito aqui? E esta organização também? Sim, um 8, 9, sim. Acho que está tudo em condições. E perspetivas para o teu futuro? O meu futuro, o futuro da seleção? A seleção e o teu também? Agora a perspetiva é trabalhar para o Campeonato da Europa. Vamos trabalhar para sermos campeões da Europa e recuperar o título, trazê-lo para casa de novo, que é onde ele deve estar. E o Campeonato Nacional passa também por ti, não é? O Campeonato Nacional também passa por mim, sim. Temos uma equipa muito, muito forte e tínhamos 4 vitórias consecutivas. Perdemos o ano passado e este ano é para recuperar também. E parabéns por este dia. Muito obrigado. Boa tarde, Rui. Não foi possível este jogo, uma vitória, mas um grande Mundialito. Sim, fizemos um bom Mundialito, perfeito só se conseguíssemos ganhar este jogo. Não nos foi possível ganhar, tivemos algumas falhas defensivas, mas temos que recuperar, ver os erros que cometemos para nos próximos encontros não voltarmos a fazer. O que faltou? Eu acho que falta um bocadinho de concentração defensiva em alguns momentos do jogo. Fomos um bocadinho desequilibrados em alguns momentos e contra estas equipas, onde a qualidade é evidente, eles aproveitam o mínimo erro. O Futebol Praia é seu vencedor? Claro, sem dúvida. Quando estas duas equipas se enfrentam, é sempre um grande espetáculo no Futebol Praia. Quem tem a ganhar é o público e o Futebol Praia em geral. E sobre este Mundialito, esta organização? Sim, é uma organização que a gente está habituados, uma excelente organização, mais uma vez aqui em Portugal, é de louvar também, novamente aqui em Carcavelos, aqui em Cascais, uma excelente organização, também está de parabéns. Obrigado, Rui, e felicidades. Obrigado. Boa tarde, Mister. Não foi possível uma vitória, mas saímos todos orgulhosos. Claro que sim, foi realmente, como eu tinha previsto, o jogo de uma excelente propaganda para a modalidade de Futebol Praia, do qual saiu o vencedor a equipa do Brasil e penso eu, com todo o mérito, foram os justos vencedores. E a modalidade também saiu a ganhar? Claro que sim, foi um bom espetáculo, com uma envolvente extraordinária, jogadas bonitas, golos bonitos, foi muito bom. Este Mundialito valeu a pena? Eu penso que sim, quem é capaz de responder a isso, melhor que eu, porque eu estou ali embaranhado e estou entesismado, será o público, mas eu penso que sim, toda a gente saiu satisfeita daqui de Carcavelos. E perspectivas para a nossa seleção no futuro? Temos já daqui por três semanas a próxima etapa da Liga Europeia, temos três jogos para fazer, neste momento precisamos de fazer um ponto, nesses três jogos, para estarmos presentes na superfinal, onde eu estou convencido de vamos estar. Obrigado, Mari, parabéns.